Pessoal, essa carne de porco fica um espetáculo, fazendo ela na pressão, é muito rápida, fica com sabor sensacional, vale muito a pena. Bora lá pra receita. Na panela de pressão eu coloco 5 colheres de sopa de azeite, 1 cebola e 5 dentes de alho picado, 100 gramas de alho poró. Misturo bem esses ingredientes e vou deixar ele refogando aqui por uns 2 minutinhos. Coloco meio quilo de lombo de porco picado, mexo bem, deixo essa carne dar uma fritada, coloco uma colher de sopa de sal, uma colher de chá de alecrim seco e uma colher de chá de cominho. Pimenta do reino eu vou colocar aqui a gosto. Vou mexer tudo novamente. Coloco algumas folhas de manjericão fresco, misturo novamente. Adiciono 200 ml de água. Dou uma leve mexida. Coloco a tampa na panela de pressão e assim que abrir pressão eu vou deixar essa carne cozinhar por 5 minutos. Então depois de 5 minutos de cozimento da carne, eu tiro a pressão, abro a panela e a carne já vai estar bem macia. Daí eu acrescento 4 batatas médias picadas, 5 colheres de extrato de tomate e uma colher de sopa de páprica doce. Dou uma boa misturada. Coloco mais 100 ml de água. Tampo novamente a panela e vou cozinhar por mais 5 minutos assim que abrir a pressão. Então depois de 5 minutos a carne vai estar assim, já pronta, perfeita, com sabor delicioso. Olha como fica linda essa carne. Sirva ela com arroz branco e uma salada que vai ficar um espetáculo. Espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal, deixe um comentário. Fazemos assim. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho